E som, um, dois, do Barançon, aquele abraço aí, Ricardo Gravações gravando tudo ao vivo aí, e som, bora fartura, bora bucambo, ô paixão Essa sexta-feira eu vou ligar meu paredão, vou chamar a zoninha pra sentir o pacadão Eu me amarro do teu jeito, vou descendo até o chão, sei que tu tá querendo sentir o meu pacadão E todo final de semana eu me encontro com a vozana, curtindo o meu CD, que é um cowboy da parada Cadinha me fazer a pôr, e entra aqui no meu carrão, agora faz o gemidor, um cowboy e um gostosão Cadinha me fazer a pôr, e entra aqui no meu carrão, agora faz o gemidor, com o tubarão som, bora meu parceiro, aí, bora fartura, vai Você está curtindo o cowboy dos teclados, vem na guitarra, ouvir Se a sexta-feira eu vou ligar meu paredão, vou chamar a zoninha pra sentir o meu pacadão E o meu pacadão No final de semana eu me encontro com a vozana, curtindo o meu CD, que é um cowboy da parada Cadinha me fazer a pôr, entra aqui no meu carrão, agora faz o gemidor, com o cowboy e um gostosão Cadinha me fazer a pôr, e entra aqui no meu carrão, agora faz o gemidor, com o cowboy e um gostosão Bora pra cima aí Joga pra lá, joga pra cuida, papai, show, tubarão som Bora mais uma que é sucesso aí, Ricardo Gravação Bora beber na guitarra, tocando por noitinho Não tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, quero só você Mas o problema é seu marido, já não procurando o dia no Instagram Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagine se soubesse o que eu faço contigo quando faço amor De flor de larandinha e chupo você todinha e você gostou Imagine se soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Faço de larandinha e chupo você todinha e você gostou Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Joga pra lá, joga pra cá, cura papai, show! O nome dele é Tubarão Som O que tá brigando, complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, quero só você O que tá brigando, complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, quero só você Mas o problema é seu marido que anda procurando o dia no Instagram Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina ser subeço que eu faço contigo quando faço amor Eu sou de varandinha, eu sou de varandinha, eu sou de varandinha Eu sou de varandinha, eu sou de varandinha, eu sou de varandinha 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 Aqui nada deu certo, acho que deu eu zero O louco, tô quem falou Cajueiro não dá cor, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Maqueiro sem cavalo não derruba o boi no chão Eu sem você não dá não E cajueiro não dá cor, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Maqueiro sem cavalo não derruba o boi no chão E começou a vaqueir a minha galeta racional Eu aqui sem você, é quase madrugada E ainda não peguei nada, só pensando em ti Na terra decantada e quase toda mulherada E caro gravações, gravando tudo ao vivo aí Diretamente cajueiro gravando aqui em Mucamba E cajueiro não dá cor, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Maqueiro sem cavalo não derruba o boi no chão Eu sem você não dá não E cajueiro não dá cor, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Maqueiro sem cavalo não derruba o boi no chão Eu sem você não dá não Rapazado Camarote aí, curtindo ao vivo aí Tô lá no Camarote, é bom demais Eu sem você não dá não Bora mais uma aí E começou a vaqueir a minha disputa Se eu não dá um cavalo, cavalo e o vaqueiro, o vaqueiro, o cavalo e o gato Até a mulher que entra na competição Pra ver quem derruba o boi pra ganhar meu coração Só tão engenho no gato, só tão engenho no gato Só tão engenho no gato, só tão engenho no gato Tô vendo a vaqueirinha pra fazer amor no carro Só tão engenho no gato Cura, papai, achou Bora, tubarão Eu tô na vida de solteiro, já lagueia de casal Hoje eu sou vaqueiro de matelada Eu tô na vida de rock, já lagueia de casal Hoje eu sou vaqueiro de matelada Só tão engenho no gato, só tão engenho no gato Trajando a rojezinha pra fazer amor no carro Só tão engenho no gato, só tão engenho no gato Trajando a bezerrinha pra fazer amor no carro Bora, meu patrofá, tudo Diretamente aqui de Mucambo, obrigado pelo convite Calvão dos feclados Bebendo a guitarra e vai tocando bonitinho Começou a vaqueirinha e a disputa se ar Gato, cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gato Até as mulheres entram na competição Pra ver quem derrubou, põe pra ganhar meu coração Tô a vaqueirinha e a disputa se ar Gato, cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gato Até as mulheres entram na competição Pra ver quem derrubou, põe pra ganhar meu coração Só tão engenho no gato, só tão engenho no gato Trajando a bezerrinha pra fazer amor no carro Só tão engenho no gato, só tão engenho no gato Trazendo as gostoras Eu tô na vida de solteiro, já lagueia de casal Hoje eu sou raqueiro desmatelado Eu tô na vida de solteiro, já lagueia de casal Eu tô na vida de solteiro, já lagueia de casal Hoje eu sou raqueiro desmatelado Só tão engenho no gato, só tão engenho no gato É show papá, é tubarão só É show papá, cuida que é tubarão só Moral aqui de marco e região E cowboy do seclaro bebendo a guitarra ao vivo Show, cuida papá, é bora tubarão só Você morava no meu coração Eu lembro que toda jovem tava em sua mão Saia em casa e saia quando quiser Fazer o que deve e vier Leva a descertada do meu coração Pra morar num beco da decepção Você foi da minha vida A pior e que linda Você foi da minha vida A pior e que linda Você morava no meu coração O tempo todo já gritava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser Fazer o que deve e vier Você foi desprezada do meu coração Não vai morar num beco da decepção Você foi da minha vida A pior e que linda Você foi da minha vida A pior e que linda Vai safonei Tchê, 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 balaça, balaça Pra cachorro, papai Certo, barão, sonho, calvoi dos teclados Diretamente, bucão Tchê, 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 tchê Balança, balança Meu patrão, fartura, chego agora Hoje eu arvorei sentindo falta O som do choveiro ligado, cheiro de chaco Que perfumava o quarto logo de manhã Pouca de batom no meu espelho Dentro do meu quarto Gritando Tá jogando Já faz mais um mês a última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa ir Arrestou o coração vazio E o resto você lutou Vou rodar toda a cidade Trazer de volta o meu amor O coração que eu sou vazio E o resto você lutou Vou rodar toda a cidade Trazer de volta o meu amor Hoje eu acordei sentindo falta O som do choveiro ligado, cheiro de chaco Que perfumava o quarto logo de manhã Pouca de batom no meu espelho Dentro do meu quarto Cabeceiro todo virado Já tá jogando Já faz mais um mês a última vez Mas parece que foi ontem Mas parece que foi ontem Minha saudade não me deixa ir Arrestou o coração vazio E o resto você lutou Vou rodar toda a cidade Vou rodar toda a cidade Trazer de volta o meu amor Arrestou o coração vazio E o resto você lutou Vou rodar toda a cidade Trazer de volta o meu amor Balança, 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 bacaculha, papai Show! É tubarão, som! Tom, bode, sacado, se beber na guitarra ao vivo Show, papai! Show, boa próxima! Show, boa próxima! Show, boa próxima! Show, boa, papai! Bora no campo! Puxa vida, só sobrou seu batom na camisa O seu tolho vermelho no espelho Alco feliz e sinto o rei A de casa vazia A foi mais dia, noite ou dia Eu que plantei contato amor Pode mais colher toda essa dor Parece um pesadelo Parece um pesadelo Pra completar ainda Tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Como vou te esquecer? Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô só um pó Sem dinheiro pra beber Como vou te esquecer? Eu tô na pior Eu tô só um pó A culpa é sua A culpa é sua que não teve Mas só um pó Hoje a vida Não sobrou seu batom na camisa Nos seus olhos vermelho no espelho Não sobrou seu batom na camisa Não sobrou seu batom na camisa Não sobrou seu batom na camisa Eu que plantei contato amor Como vou te esquecer? Eu tô na pior Eu tô só um pó A culpa é sua que não teve A culpa é sua que não teve Por mais uma Aqui estou No mesmo lugar de sempre Batando a sol Cantando na lembrada a gente De avançar do meu sorriso O seu beijo O seu cheiro As lembranças da gente Fazendo amor Eu tô ouvindo divulgação Pra aumentar o som Toca o CD 200 Pra ficar do jeito Que eu quero Eu tô cantando agora O teste me buscar Reconciliar A gente apaziguar Eu tô ouvindo divulgação Pra aumentar o som Toca o CD 200 Pra ficar do jeito Que eu quero Eu tô cantando agora O teste me buscar Galeta com calor Alô, fartura Cadê o chuveiro Que fartura Galeta com calor Maramucá Maramucá Galeta com calor Maramucá Tá fora tua piscina Bora É sucesso A rica aí Aqui estou No mesmo lugar de sempre Batando a sol Todas Cantando na lembrada a gente De avançar do meu sorriso O seu beijo O seu beijo As lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir do garçom, aumentar o som Toque o CD, o Zé, se traficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, pra se lhe buscar Reconciliar, pra gente a paz igual Eu vou pedir do garçom, aumentar o som Toque o CD, o Zé, se traficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, pra se lhe buscar Reconciliar, pra gente a paz igual Aquele mesmo Valeu garçom É festa em mucama, aniversário, meu patrão, diz as homens da fartura É show, papai Bora mais uma aí Para mais uma que é sucesso aí Ricardo Gabasson Ela não marca a Deus, e eu não largo o show, papai Ela não marca a Deus, e eu não largo o show, papai Ela não gegangen a Deus, e eu não largo o show, Sam Ela não largo a Deus, e eu não largo o show, papai Eu morro na boca da minha mulher Fala que eu não rolo nada Hoje vai rolar uma pinga Quando eu chegar em casa Eu tô da pingo, eu chego pra pertinho Dela chamo ela de vizinho Ela vem me abraçar E eu chego e taco o pau Ela não larga, eu furo papai Eu não largo ela Ela não larga, eu dei E a luta, atenção joia E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Balança pra lavança pra carulha Show, papai É tubarão, show Só faltou, mó corre Ela não larga, eu dei Paredão, escorpião, insolidão Aquele abraço da minha galera tá com a gente aí Paredão, escorpião, insolidão Alô, Luciele, o homem da Ferrari Marlon Brasense aí Esse é moral Cuida, show, papai Ela não larga, eu E eu não largo ela Ela não larga, eu dei E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher Fala que eu não falo nada Hoje vai ter uma briga E quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego pra fete E onde ela chamo ela de benzinho Ela vem e me abraça E eu chego e tá com o palco Cuida, show, papai E eu não largo ela Ela não larga, eu dei E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar Diretamente pro campo Da meu patrão Quem sabe faz não Quem sabe faz não Alô, Lucério O homem da Ferrari Alô, meu patrão Gil Dado aqui Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amarro Meu cavalo Ela me fez Vender meu carro Pra morar num condomínio Fichado E deu um pênis e presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Mas que menina inecente Aí não aguentei Falei o que o coração sempre Vai pro inferno Com seu amor Deixar de ser pião De ouvi modão Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser pião De ouvi modão De ouvi modão Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que invala isso não Fui da show papá De tubarão, som Calbólios, teclados Bebê na guitarra Ricardo, gravações Para o meu patrão Ela me fez Pra num carro Pago eu que amarro Meu cavalo Ela me fez Vender meu canto Pra morar num condomínio Fechado Me deu um tênis E presente Falou que a rotina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sempre Vai pro inferno Com seu amor Deixar de ser pião De ouvi modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Marcar o meu chapéu Pra usar Deixar Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ouvir Porró E raparigar E morar no cabaré Mas não deixa não Deixa não Galera de bucambo Deixar de beber cachaça Dormir na praça Mas não deixa não Galera de bucambo Aqui meu patrão Fatura Não deixa não Ô Gente Cuida pra fora Vamos lá Bora mais um aí Bora piroquinha Mercadoria Mercadoria Hoje eu tô de boa Homem de escrair Liga pra jovinha Pra gente sair Hoje é outra dia Tura tentação Camina fica louca Em cima do paredão Hoje eu tô de boa Homem de escrair Liga pra jovinha Pra gente paredão Escorpião Em solidão Um abraço Rapaz Aram com a gente E agora Eu vou beber Porque a namorada Me deixou Eu vou beber Já na boca E falei amor Eu vou beber Porque a namorada Me deixou Eu vou beber Deus Cuida, cuida Show pra voz Hoje eu tô de boa Homem de escrair Liga pra jovinha Vai rir Hoje é outra dia Minha tem perdão Camina fica louca Em cima do paredão Tô de boa Rapaz Jardim da treina E aquele abraço Homem, marca um prazer Isso aí Ô, festa bonita Aqui não fica louca Em cima do paredão Eu vou beber Quem a namorada Me deixou Eu vou beber Já na boca E falei amor Eu vou beber Quem a namorada Me deixou Eu vou beber Já na boca E falei amor Música 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 Beleza, beleza Pedazo já pediu Partura Tá me mandando Música Falando rojão pesado Que tá nos patrocinando Música Eu faço um verso Bem feito Partura Quem tá mandando Música Eu canto um verso Na hora Na hora Na cabeça Vai pensando Tá bem O rojão pesado Na festa Colaborando Música Até o doutor Ricardo Vem escutar Vem escutar Meu repente Música Tem gente Quase Tá bem Fugente Não quase Doente Música Tô nesse povo De Mocamo Que é um povo Competente Música Que gosta Do meu porro Que gosta Do meu repente Cachaça e cerveja fria A galera está contente Música A turma do Motobrois Um cabra que tá filmando Música Com a blusa do Partura O Vanderlei Tô te avisando Música O seu nome é respeitado O Partura Já te ajudando Música Vai ser meu vereador Eu espero para o ano Vou mudar meu documento Voto nele Não me engano Música Quem não gosta do Gil Taz O Partura Quer nota cem Música Um vereador Pra Mocamo Só tem nele Mais ninguém Música Abraço Tô apertado É um cara Eu quero bem Música Pode votar Essa galera Pode com o povo Que tem Se precisa De um voto Eu venho Vota também Música Falar no Tubarão Só não faz vergonha Eu falar Música Do Ricardo Gravações Que hoje Só vem gravar Música É na festa Do Partura Que é a Partura Exemplar Música Tenho a Partura Na mesa Pinga e carne Pra assar Se acabar Mais um boi Outro ele Manda matar Música Sou o clavão Dos teclados Tocando no aniversário Música Que o Taz O homem Da partura Tá quase No meu horário Música Mas vou ficar Mais um pouco Que a galera Pede o bis Música Da do jeito Que eu gosto E o povo Tá feliz Lembrei da festa De cruz Esta de Jonas Muniz Música Show Fuda papai Show Show papai Música O Helmin Já vai embora Mas só vai Porque ele quer Que a festa Que tá boa Vai lá Quando Deus quiser Música Diga o nome Desse cabra Ele parece Um chofer O seu nome É o Diego Eu já sei Qual é que é É parte Da prefeitura O homem Cheio de mulher Música Música Diego Muito obrigado Pega aqui Na minha mão Música Pegue mamão Do caboclo Sou nordeste No solitão Música Diego É empresário Esse aí É meu patrão Música Desperdete Não chegou Olha aí O meu povão Só vi cabra Desse tamanho Quero brinquedo Do cão Música O Simão Chegou na festa Eu também quero abraçar Música O Simão Na minha frente Do outro lado De lá Música Ele gostou Todo repente Acho que vai me pagar Música Esse aí é meu amigo É um cabra popular Diga quanto vale o verso Diga quanto você vai dar Música Faça igual o Simão Bote a seda Na frente Música O Simão Já me deu vinte Venha outro Novamente Música Eu gosto de beber pinga Gosto de fazer repente E se o povo Pagar o verso Eu faço ele Novamente Música Se tiver outro Na frente Por favor Venha pra fila Música O outro Chegou agora Que veio lá De Brasília Música Já com uma seda Na mão Sua moeda Que brilha Música O Rio Tazinho Partura Que é povo Que nunca inspira É eu fazendo Meu verso E o Tubarão Nessa O que Música 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 Vem descendo Vem tabarão Cuida Cuida Show Papai Paramos o cabo Tubarão Show Música Balança Balançando lá Não vê Não sei Balança com você Você precisa conhecer Em meu meu prazer Música Você com seu corpo arrepiar Tinha louca apaixonada Caminhando nada lá Vem me fortes com você Paredão escorpião E solidão Minha louca inspiração Vem dançar comigo Em minha paixão Dança comigo Vem Dança meu bem Eu Estou com você E não me troco por ninguém Vem Vem Dança comigo Vem Dança meu bem Estou com você E não me troco por ninguém Cuida Show Música Eita Porra Seca o borrador Seca os teclados Bebê na guitarra O mil Diretamente pro campo Vai Cuida Cuida Agora cuida E E Conto com você Minha louca inspiração Ele Está Comigo No som Do tubarão Obrigado 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 Tubarão Só Moral aqui do mar Ceará Brasil Bota 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 pra cá Caculha Show Papai Música 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 Deita a lá pra mim Dado o que você sente por mim Diga o que será Para comer, para comer, para Do seu corpo, do seu zinho encontrar Bata o legal, bata o forte a capoeira Bata o reino e do minha cabeça, oh preta Bata o legal, bata o forte a capoeira Bata o reino e do minha cabeça, oh preta Bata o legal, bata o legal, bata o legal, bata o legal Quero mais amor Quero mais amor Pelo que você me deu Foi tão pouco se acabou Quero mais amor Quero mais amor Pelo que você me deu Foi tão pouco se acabou Quero mais cachaça Quero mais, bata mais cachaça aqui Termineu Foi tão pouco se acabou Vai Sara, oh Sara Nada me para eu te deixar Sara, oh Sara Porque a vida sem você não dá Oh Sara Oh Sara Nada me para eu te deixar Sara, oh Sara Porque a vida sem você não dá Porque você me chama de nada Só porque roubei seu coração Você pode reconcordar comigo Não merece esse castigo Essa é sua indestidão Porque você não manda me prender Uma caidão Que pertinho de você Aí pode fazer o que bem quer Caraca, ô meu Deus Tem mais mulher de que gente Que deu uma surra Uma surra de amor Que deu uma surra Uma surra de amor Que deu uma surra Uma surra de amor É uma surra, uma surra de amor Para mais uma que é sucesso Arrocha bebezinho na guitarra Ricardo, gravações Gravando tudo ao vivo aí Tubarão som Daqui a pouquinho, a partir das oito da noite Vão lixo pra galera, beleza? Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Cheguei em casa, tá cheirando Com a mão de camisão Quem comanda é você Eu tô saudade, mas não Quem comanda é essa balada Todo dia pra beber Pra cachaça, ei Para pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer Isso é calvórdio, isso é calvórdio Diretamente por camisão Paredão tubarão som Moral Show! Peguei em casa, tá cheirando Com a mão de camisão Com a mão de você Eu tô saudade, mas não Me comanda é essa balada É você É amor, vou te dar só amor Para pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Tomara o som show Fala pro papai Eu sou o pior do estão Nascido pra do galpão Aprendida de criança Arão da traição Essa pastora é sempre um E nunca conheceu um Vai vir com toque não pra você ver Show papai! Múria! Puraço, bóximara Mandango, traga e mulher É disso que o velho gosta E isso que o tubarão quer Puraço, bóximara Mandango, traga e mulher É um litro de cachaça E uma fruta do cabaré Isso é calvado Isso é calvado E foi assim o abrigo Agora sabe o que é bom Toca a cordinha Toca sem saída Eu era amigo do caminho Nunca fui de do perigo Meu velho pai me ensinou Eu que vivo a gostar Sempre aprendi a gostar Do que meu velho gostou Múria! Puraço, bóximara Mandango, traga e mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho quer Puraço, bóximara Mandango, traga e mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho quer Múria! 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 Se inscreva no canal Para a próxima Cura Show, papai Ou numa festa de gato Eu vi essa cena bela Uma dúvida famosa Escapou pela canceira O patrão chamou o baqueiro Pute logo em sua cena Bote o cavalo na pista Segure no rabo dela Segure no rabo dela A chama no rabo dela Porque eu não posso perder Minha dúvida amarela E guri no rabo dela A chama no rabo dela Porque eu não posso perder Minha dúvida amarela O louco tô repetindo Aquela frase singela Quando a multidão é uma prova O malandro no gabelo Passava morando Bonita é como a gazela Paredão escorpião Em solidão Tubarão Cabração moral também É seu primo É seu primo É primo tubarão Som é moral Paredão escorpião Em solidão Alô fartura Comparece aqui no palco Eu vou chamar o barcura Pra tudo eu fazer repente Com o povo na minha frente Aqui não tem mais frescura É feijão com rapadura Seja do jeito que é Pode ser uma qualquer Eu quero soltar minha voz Eu vou me cantar pra nós Sou o cantor Sou do pé Ô mamãe Ô de calo Ô mamãe Ô de calo Ô mamãe Ô de calo Calo A fartura Vem pra cá E diga o nome da plateia Pra me cantar na ideia Eu nasci pra improvisar Eu daqui você de lá Na festa dessa peleja Tá bebendo uma cerveja E não vá se embriagar Ô mamãe Ô de calo Vai Bora cabona Cabona É bomba rocha Agora em fartura Quem tá mandando é fartura Quem tá pagando Fartura É exemplar A rua veio pra cá Ainda tem pinga pra ver Tem cachaça pra beber E tem carne pra assar Tem o cantor pra cantar Também tem a água ardente Tem o cowboy do repente Do estado do Ceará Tem o pedro do Suárez Tem o ideim da farmácia Esse daí cabra macho Eu também quero saudar Vanderlei veio pra cá O Arnaldo vem também Vanderlei é nota 100 Isso aí é cabra macho O triângulo lá do mar Não vou esquecer ninguém É meu amigo Vicente Fala aqui no meu ouvido Que eu sou cantor e xerido Doidinho pra namorar Eu tá aqui e você de lá O negócio aqui tá bom Dá um tubarão som Também tem muito esquisito Vem aí moça bonita Que esse é o seu flaredão O Cleus que é meu padrão Eu também quero saudar Esse aqui é exemplar Eu vou soltar minha voz Pra turma dos motocross Que também veio pra cá Liga aí sobre o Paulinho Esse aí ninguém humilha E o nome da sua família Que eu também quero abraçar Sua esposa exemplar Sua irmã e sua mãe Todo mundo aqui está Nessa festa exemplar Aqui só tem conterrâneo O povo quero saudar Nós vamos rezar Agora o diabo veio pra cá Ô mamãe, ô que calor Pra família Xavier Quero deixar meu recado Sou o cowboy dos teclados Canto pra homem e mulher Já cantei pra Lucifer Do outro, do Carpatais O fome foi demais O Judas, o deixa assim Venha pra perto de mim Faça um show se frescura Que o nome agora é fatura E o meu nome é assim Ô mamãe, ô que calor Tem vaqueiro, bagaceira O vaqueiro que eu dou valor Tem vaqueira, boiador Tem vaqueiro, motocross Vaqueiro que eu vi minha voz Tem vaqueira, boiador Esse é fã do cantor Pra ele eu tiro o chapéu Esse é o fã do cowboy E parece um negro E parece um negro borelo Corta o cabelo do povo Isso aí já é artista Eu vou pegar na sua pista Corta o cabelo de novo Ô mamãe, ô que calor É meu amigo Giovanni Um alô pro pessoal O Giovanni é do grau Falou aqui tá presente O Bebo já tá na frente Chegou outro aqui na lista Atrapalhando o artista Cadê o meu segurança? A turma tem confiança Por favor venha pra lá Essa que vai desmaiar Vem ajudar o cantor E vá lá buscar o doutor Que já vim dois para cá Ô mamãe, ô que calor Tem minha amiga Gildara Por favor venha pra cá Traga toda a sua família Pro CD nós e gravar Que é Ricardo, gravações Que veio representar Gildara, cada sua voz Traga sua mãe pra cá Essa daí é minha fã Sua mãe e sua irmã Por favor venha pra cá O nome da sua elite Pode falar no ouvido Arnaldo é Deus do ouvido O barão veio pra cá O Marquinhos é exemplar A Deson está na frente Tem o Chico Sarafim Se é Simão está com a gente É cara que eu dou valor Faltou o nome de um repente O locutor é fartura E não colabora com a gente Faltou o nome da família Comece com a tua mamãe Diga que a tua mãe Que morou lá em Brasília Que o povo não humilha Que essa família é feliz Esse verso é o pé de bicho Agora tô na maloca A turma pediu a toca Eu nasci pra improvisar Esse aqui é exemplar Agora como é que é Já tem mais bebo na frente De que bar de cabaré Meu povo tô indo embora Vou trocar minha cara E vai buscar um Red Bull Que eu vou beber agora Hoje eu trouxe minha senhora Meu menino vem também Quer um tocado ou quer bem É gente que eu dou valor O bichinho é tocador Agora tá começando E é o pai tá ensinando Tem igualmente o trator O fartura me ensinou Pra fazer, fazer sucesso Faço o pedido que eu peço Peço o verso pro cantor Minha amiga Sueli Mora no meu coração Minha amiga Conceição Eu também quero abraçar Do outro lado de lá O Gilmar chegou na frente O Gil da Azul de repente E o Mara também no show Esse daqui fez um gol Ele está muito contente Na boca só tem um dente Mas ele assiste meu show Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Perdeu o dente de baixo Ficou o dente de cima Já namorou com minha prima É um cara exemplar Minha sogra tá buchuda Oi ele quem dormiu lá Eu recebo a pensão E agora ele vai pagar Cadê Maria Preta? Por favor chega pra cá Traga uma pinga pra mim Traga uma cerveja pra cá Falei de Maria Preta Tem preta, venha pra cá Para sair no CD O campo que aqui está Galera aqui dessa noite Tem um raqueiro exemplar Meu colega aqui vizinho Todo tempo ficou lá Obrigado pelo espaço E do show que eu venho a tocar É uma amiga espé de tim Esse é o fã do partura Esse aí não tem frescura Ele é bem pequenininho Parece um porco espinho Quando está na matagal Com um carrapato legal Esse aí não toma banho Ele só não tem tamanho Mas é um velho legal Meu amigo Manel Eu também quero dizer Aquele tirou a bruta Dança aí que eu quero ver Ricardo que tá no show Vem gravar o meu CD Cuida papai que é show E é tubarão pra você É um amigo jobertino Esse aí não tem frescura Seu nome desde menino É o chofé do partura É gente que eu dou valor Esse aí não tem frescura Tô cantando pra você Ah, nessa festa decente Tem bebida pra comer Tem cachaça e água ardente Tem um tubarão som E cowboy cantando pra gente E meu amigo Deinha Vou falar mais uma vez É o homem da farmácia Tem remédio pra vocês Se for pra dor de barril Se passa ou volta outra vez Abasta se consultar Ideinha é exemplar E é o médico de você Meu amigo Piroquinha Que é um cabra respeitado Que anda com tubarão E camparam todo lado Nunca sabe dessa vida É um cara balançado De noite que vira homem Noite que vira viado Dormiu, bebo numa oferta E acordou, foi me enrolar Tem o meu amigo Márcio Que eu também quero saudar Galera aqui de Mucamo Tá em primeiro lugar O Márcio Esse rapaz Tá em primeiro lugar Diga quanto vale o verso Diga quanto vai pagar Diga se paga ou não paga Senão eu jogo uma praga E manda o ladrão lhe roubar O Márcio Aquele moço bacana Que está de blusa azul Eu tô olhando pra tu Esse aí é meu patrão O nome dele é Simão Que também já me pagou Ele aqui colaborou Eu tô cantando pro povo Se quiser pagar de novo E agradecendo o cantor O Silma não me pagou O Romulo volta a pagar Quem é o outro da lista Que eu não vou querer cobrar Todo mundo aqui presente Tenho um casal exemplar É gente que eu tô pedindo O povo espetacular Este pedindo cerveja E a cerveja na vida Meu amigo Zacaria Esse daí é do tom Esse só é alegria Com o tubarão som Ricardo quem tá gravando Me diga que aqui tá bom Vamos estourar o CD Com esse tubarão som Meu amigo Chico Branco Agora eu vou lhe avisar Eu não sou dessa terrinha Também não vim pra ficar Mas eu tenho meu diploma Da polícia militar Vou lhe mandar dar uma pisa Também mando lhe amarra Você tem que respeitar Essa festa aqui decente Tô cantando pra essa gente É uma festa popular Fartura é quem vai pagar Fartura é quem tá mandando Fartura é quem tá filmando Essa aqui é exemplar Aquele do celular Está filmando o cantor E bote a senha pro cantor E que eu também quero filmar Para um amigo Cauê Esse aí é da alegria Com o Cauê da marezia Esse aí é rendidor Está errando de pouco A cerveja dá pra fora Falei minha nossa senhora Bota a cerveja pra lá Para que não derramar E você acaba minha vida E o pé do canto Horrível E o repente é exemplar Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calor, calor Ô mamãe, ô que calor Vou mudar o meu repente Tubarão pediu assim O Gil da Azul é assim O Fartura tá na frente Sou o cowboy do repente Já cantei com o Luizinho O meu repente é do meu ninho Canto, quanto por si, 10, 3, com 12, 11, com 10, 9, com 8, 7, com 6, 5, 4, mais 1, mais 2, mais 3 Nasci pra cantar forró Com fartura é melhor Nessa festa de vocês Essa aqui na minha frente Essa aqui é um cidadão Vai buscar um cinturão Olha que calça indecente Tá mostrando os dependentes Essa aí já se abriu Tá mostrando os seus troféus 13, com 12, 11, com 10, 9, com 8, 7, com 6, 5, 4, mais 1, mais 2, mais 3 Essa aqui nunca é fraca Só tem mais ouro e saco O colega de você Não pode pela minha vida Não pode pela mais não Bote no aperto de mão Nessa amiga, nessa camista Todo mundo está hastiga Que eu quero fazer Repente, galera Na minha frente Todo mundo está bien Três com doze, onze com dez, nove com oito, dez com seis, vinte com quatro, mais um, mais doze, mais três Pro vaqueiro bagaceira, esse aí é de terceira, vaqueira ama de você Para o Valdece e Menezes, eu também faço repente, galera, na minha frente, esse aí eu tenho firmeza O povo de Fortaleza, no campo e solidão, deixa um aperto de mão pra sua festa Três com doze, onze com dez, nove com oito, dez com seis, vinte com quatro, mais um, mais doze, mais três Ah, chegou o meu horário, na festa do calendário, do colega de você Bora, Ricardo, gravações aí! Aí você coloca a velha roupa, aí você arruma o seu cabelo E se é com aquela sua amiga louca, me diz que o bom da vida é ser solteiro Não deixa adiantar alguma coisa, procurar ali o passageiro Beijar umas quatro, cinco poucas, um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim na TVG Aí lembrou de mim na TVG Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha cubata Saber se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você arruma o seu cabelo Aí você arruma o seu cabelo Procurar ali o passageiro Beijar umas quatro, cinco poucas Aí lembrou de mim na TVG Aí lembrou de mim na TVG Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha cubata Saber se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Saber se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Alô, Chico Maguinho Alô, Simão, meu patrão Obrigado pela presença aí Eu era, eu era No começo nosso amor era lindo Pensei não teria fim Eu era tudo pra ela Ela tudo pra mim Ela tudo pra mim Mas tudo no acendo a vida o amor não apagou Nossos cartelos e sonhos desmoronou Enquanto eu tinha dinheiro Ela estava comigo Mas tudo no acendo a vida o amor não apagou Mas tudo no acendo a vida o amor não apagou Fiquei sem ela Fiquei sem ela Eu não nasce Eu não nasci pra ela Ela não nasceu pra mim Fiquei sem ela 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 É show, papai Paredão, tubarão, som, moral da região Robote os teclados, bebê na guitarra, ouvido Hoje eu não tenho morro pra voltar pra casa Hoje tô naquele gelo querendo beber Hoje vou sair pra rua e não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desliga o celular pra andar na cara Quem vão saber que eu estou na barra Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa, fala que longe eu não vou voltar Fala que no fartura eu vou ficar É muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa, quanto mais tarde eu falo uma mentira Fala que no fartura ainda tem bebida Eu estou de fogo e meu carro quebrou Fala que no fartura ainda tem bebida 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 Coração bandido, é o que você tem, quer viver no mundo, como um vagabundo, sem amar ninguém. Coração bandido, é o que você tem, quer viver no mundo, como um vagabundo, sem amar ninguém. Coração bandido, é o que você tem, quer viver no mundo, como um vagabundo, sem amar ninguém. Coração bandido, é o que você tem, quer viver no mundo, como um vagabundo, sem amar ninguém. Coração bandido, é o que você tem, quer viver no mundo, como um vagabundo, sem amar ninguém. Coração bandido, é o que você tem, quer viver no mundo, sem amar ninguém. Coração bandido, é o que você tem, quer viver no mundo, como um vagabundo, sem amar ninguém. Coração bandido, é o que você tem, quer viver no mundo, sem amar ninguém. Coração bandido, é o que você tem, quer viver no mundo, sem amar ninguém. Coração bandido, é o que você tem, quer viver no mundo, sem amar ninguém. Coração bandido, é o que você tem, quer viver no mundo, sem amar ninguém. boy dos teclados, já tem um carro pra lavar, também o doutor Ricardo, eu também quero saudar, é um doutor respeitado, tá em primeiro lugar, falou que é cubano, do estado americano, do outro lado de lá, seu nome nunca me explanto, mas hoje tá em mucambo, nessa festa exemplar, é um doutor exemplar, que só trabalha com gente, já consultou muito bebo, e muita mulher doente, tem gente que é desse jeito, uma cachaça no peito, mas nunca vai aprender, vou tomar uma cachaça, que eu já cansei o pulmão, faz me a hora que eu canto com o amigo tubarão, eu vou parar um pouquinho, que meu amigo tiozinho, acabou de me falar, o cowboy passa pra dentro, o bolo já tá lá dentro, e já tá hora de cantar, vou cantar seus parabéns, e vou chamar o polvão, eu já estou cansado, já amassei o meu pulmão, eu vou parar um pouquinho, e o pobre é assim, gritando do coração, eu vou parar o meu desfalvo, que eu não sou pneu de carro, que fura e bota o manchão. A turma do motocross, o povo da calvoganda, tem os motoqueiro bom, tem outros atrapalhado, são os motoqueiro ruim, toda turma é assim, esse daqui é sós, a moto passou na frente, esse o bralho olho pra gente, é turma dos motocross. Mais palmas pra ficar bonitinho, comigo assim, vai! Parabéns pra você, nessa nada querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus abençoe, Nessa nossa oração, que fica ali, dentro do coração. Vamos! Pessoal, é só mais uma vezinha aqui, é que o pessoal quer é festa, mas é assim, essa tarde tá tão maravilhosa, e a gente acaba falando e esquecendo sempre dos áudios das pessoas, né? Como tem o Reubito, arrumei todos aqui, e falar aqui, pessoal, que tem o apoio da minha família, né? Esqueci de falar aqui, que eu acho que é um, é tipo assim, uma família sempre unida demais, sempre me ajudando, todos os meus eventos sempre me apoiando em tudo, todos comigo, são dez irmãos, e nunca nenhum deixou só em nada, né? É uma família muito unida, muito bonita.